Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, sim, estou de volta. Em São Paulo! Se você percebeu que o cenário está diferente, pois é, não é só o cenário. Estamos de cidade nova. E eu já começo em grande treta, tá? Porque eu preciso falar desse negócio da Lizio. Se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é que fofoca boa, ela continua boa independente do tempo. Pois bem, há alguns bons dias veio à tona um assunto muito sério e complicado, que foi acusações seríssimas feitas por Lizio contra suas dançarinas. Infelizmente, eu venho falar da Lizio e nessas circunstâncias. Lizio não só carrega, como representa várias bandeiras importantes. E uma pessoa como ela, ganhar espaço na mídia, com um discurso super positivo de aceitação, diversidade, piriripororó, foi acusada de assédio sexual e criação de um ambiente péssimo para os seus dançarinos, incluindo xingamento em relação aos seus corpos. E não somente, com tons de preconceito racial. Muito prazer, Breno Moreiro, seus familiares de tretas gringas de Itotopeal, que são arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais, as importantes. Vai ter que colocar arroba Breno Moreiro para descobrir quais são elas. E é importante você seguir todas, porque você automaticamente se tornará um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém o ecossistema que essas redes formam funcionando. O que aconteceu? Três dançarinas da Liso, no dia 1º de agosto, vieram a público para acusar a patroa perante o Tribunal Superior de Los Angeles. Não foi só um texto lá no Instagram querendo cancelar a Liso. Teve justiça envolvida. Além de também acusarem a produtora dela, que é a Big Girl Big Torin Inc. E também a capitã do time de dança, a Shirlene Quigley. Que tá nessa foto aqui junto com a Liso e parece que a Shirlene é carne de pescoço, viu? E você pensa assim, nós, mas a Shirlene tem um nome grande na indústria. Porque ela já trabalhou com outras pessoas aqui, ó. Nível lá em cima. Ela já trabalhou com Beyoncé, Missy Elliot, Rihanna, Jamie Foxx, Mary J. Blyde. Assim, você vê que o porte dela é só de artistão. Então quando você pensa assim, ó, chegou pra dançar com a Liso, só vai sair coisa boa. Pois bem, se você chama de bueiro coisa boa, é o que você vai encontrar com a Shirlene. É importante agora você prestar atenção nesses nomes, porque são os das dançarinas que fizeram a acusação contra Liso e a Shirlene. São elas, Noelle Rodriguez, Ariana Davis e a Crystal Williams. E elas afirmam ter sofrido racismo pela equipe da produtora, ou seja, a Shirlene era o cão. Elas afirmaram que a maioria das pessoas que constituiam a equipe eram brancas, europeias. E a conversa que tava rolando ali no meio é que os membros pretos dessa equipe eram taxados de preguiçosos e que tinham um mau comportamento. Um ambiente sem leve, né? Você chegar de manhã e falar assim, que merda. O que eu tô fazendo aqui? Inclusive, elas dizem que foram convidadas a uma viagem de trabalho, até aí tudo bem, né? Faz um show lá e aí na hora que acaba o show, elas vão desopilar, sabe? Tipo assim, ai, vamos comemorar, curtir uma noite. Inclusive, uma delas aconteceu no Banana & Bar, que fica lá em Amsterdã. E nesse lugar, tem uma peculiaridade que você pode interagir com as pessoas que estão dançando. Às vezes, as pessoas que estão dançando podem dançar peladas, tá bem? E aí, diz que a Shirlene ficava envergonhando as pessoas, constrangendo com os assuntos de cunho sexual. Que não necessariamente o povo tava afim de ficar conversando, mas a Shirlene insistia. E outra pessoa que estava incentivando sua equipe a tocar nos corpos das pessoas nuas, dançando no palco, era justamente a Liso. Não só isso, tá? A Liso achou que era legal fazer com que as pessoas pegassem consolos, que saiam da Valentina, dos artistas que estavam performando. Como também comer bananas que estavam sendo introduzidas nas Valentinas, dessas pessoas que estavam ali se apresentando. Outro ponto dessas acusações é que a dona Shirlene, depois que ficou sabendo que a Ariana Davis era virgem, começou a importunar a menina. Não só a importunar, como passou a discutir constantemente sobre esse assunto, expondo a dançarina em entrevistas e nas redes sociais. Sem se contar que ela vinha com o assunto de forçar a religião pra cima da equipe dela. Shirlene, eu sei que você tem nome de evangélica, mas filha, se segura um pouco, né? Você tá lá dançando, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, crença é crença, então assim, se segura um pouquinho. E o mais legal é que teve uma entrevista com as três dançarinas que acusaram Liso e sua equipe. Assim, o que eu posso resumir dessa entrevista são alguns pontos, como por exemplo, o entrevistador pergunta assim, Aí você consegue levantar assim, quantas vezes você teve situações desconfortáveis que te fizeram pensar assim, Será que eu deveria estar aqui? E a Ariana fala assim, ah, pelo menos umas dez, né? Sem se contar que era o primeiro trabalho de duas delas, da Ariana e da Cristal. E aí, por ser o primeiro trabalho, elas acabaram pensando que isso era normal, do ambiente artístico. E que, na verdade, elas tinham que engolir seca e continuar trabalhando. Sem se contar que eram convidadas ou não, né? Porque assim, a Liso, eu imagino que ela falou assim, E aí, vocês vão sair comigo hoje ou vocês vão querer passar no RH? Pois bem, as meninas eram convidadas a frequentar lugares, beleza. Quando chegava lá, o lugar estava com muita nudez. Nudez é essa que não foi conversada antes delas chegarem lá. E ninguém é obrigado, né? É bom ter um pouco assim de informação antes de chegar nos lugares. E quando elas tentavam reclamar sobre tudo que estava acontecendo, Elas recebiam respostas ainda piores e cada vez mais agressivas. Não só isso, também rolou uma falta de pagamento. Umas recebiam o adiantamento, outras não. E vai se criando um clima terrível. E tentaram falar diretamente com a Liso. Não deu certo, tá? Não houve sucesso. Ninguém quis colocar a Liso na chamada. E o motivo da Ariana estar processando Liso e sua equipe é justamente para evitar que isso ocorra com outras pessoas. E mais, que sirva de exemplo para que as pessoas parem com esse tratamento ruim em relação aos dançarinos e pessoas da equipe. A terceira dançarina nessa história é a Noelle Rodriguez. E ela, que já estava há mais tempo, decidiu pedir uma demissão. Porque viu que o negócio estava ficando puxado. E que não era saudável ela se manter ali naquele ambiente. Só que, quando ela foi pedir a demissão, o negócio quase que acabou em agressão física. A Liso disse que levantou a função da Noelle. Levantou, ó. Ela levantou a mão dela com o punho cerrado. E só não deu na cara da Noelle porque o povo segurou a Liso. Agora, você imagina a Liso falando lá de positividade. Ai, que todo mundo é lindo. A vida é bela. Por outro lado, as duas dançarinas mais novas foram demitidas. A Ariana foi demitida em maio por ter gravado uma reunião. Em que Liso teria dado notas aos dançarinos sobre seus desempenhos nas apresentações. Enquanto que a Cristal Williams, que provavelmente é um cristal aqui do nosso ecossistema. Ela foi demitida sob o motivo de cortes orçamentários. Mas sabe o que é o mais estranho? Só ela foi demitida. O povo continuou lá. E se a menina era novata, que orçamentos são esses que eles estão tentando economizar? Tirando a novata e somente uma novata. A Liso não aguentou calada. E a Shirlene também não. As duas postaram seus bons textões no Instagram pra se retratar sobre essa história ou não. Por quê? A Liso postou um monte... Acho que foi um carrossel com quatro, cinco páginas de texto. E aí, eu sinceramente achei a da Liso mais escorregadia do que sabonete. Não falou das acusações. Simplesmente falou assim, gente, não é culpa minha. Eu, se eu fazer o meu trabalho, às vezes tenho que tomar decisões difíceis. Mas vou estar tomando assim mesmo e tudo tal. Não falou sobre as acusações. Apenas quis tirar seu corpo fora. E assim, cinco páginas de texto. E não rebater nenhuma das várias acusações. Liso, você não é inocente. Por mais que a gente não queira acreditar. Sem se contar que a Shirlene já começa assim... Ai, com o coração pesado, filha. Shirlene. E postou mais um textão. Eu não compro, tá? Sem se contar que teve também um episódio de gordofobia. E essa gordofobia veio por parte da Liso. Sim. Ela que já teve o Instagram e o Facebook removendo comentários maldosos. De seus posts. Agora pratica ali nos bastidores. Abre aspas. As falas de Liso deram a entender que a dançarina, Ariana. Não estaria se comprometendo o suficiente com o seu trabalho. Já que teria ganhado peso. Isso deu a impressão para Ariana. De que ela precisava explicar seu ganho de peso. E revelar detalhes pessoais íntimos. Sobre sua vida. Para manter seu emprego. Sabe quem disse isso? O advogado da Ariana. E a... Sem se contar que dava louco a Annaliso do nada. E uma certa vez. Ela submeteu toda a equipe dela. A passar por uma nova audição excruciante. Excruciante quer dizer dolorosa. Por quê? Isso aconteceu lá em abril. Depois da Liso ter acusado seus dançarinos. De estarem bebendo demais. Antes dos shows. A Ariana ainda acrescenta que eles estavam proibidos de usar o banheiro durante todo esse tempo das novas audições. De emergência. Abre aspas. Ela estava com medo de que se deixasse o palco a qualquer momento durante a audição. Seria demitida e eventualmente perderia o controle da bexiga. A gente currou. E pior viu? Depois que vieram as dançarinas falar sobre esse assunto publicamente. Apareceram outras pessoas que também já tiveram contato com a Liso. E coincidentemente também não tiveram experiências muito agradáveis. Uma delas é a cineasta Sofia Nally Ellison. Que viajou com a Liso em 2019. Com o intuito de captar imagens para um documentário sobre a cantora. Até aí, tudo bem. Porém, duas semanas depois do início desse projeto. A CNA se teria abandonado esse barco porque foi desrespeitada. Segundo ela, abre aspas. Eu testemunhei o quão arrogante, egoísta e cruel ela é. Eu não me sentia protegida e fui jogada em uma situação horrível com pouco suporte. Meu espírito disse para correr o máximo possível. Acho que é a intuição dela. E eu estou muito grata de ter confiado na minha intuição. Era isso mesmo. Fecha aspas. Ai gente, que tenso, né? Sem se contar que nem tudo são pedras, tá? Algumas flores espaciais, fadas cibernéticas surgiram para defender a Liso. Sim, a Grimes, tá? A Grimes perdeu um pouco da minha credibilidade porque ela se envolveu com Elon Musk, né? Teve dois filhos com ele. Ela falou que ama a Liso. Que antes da Liso ser famosa, ela sempre foi muito bem tratada pela Liso. Que já aconteceu na própria equipe dela. Das pessoas estarem sendo maltratadas. E ela só descobriu tempos depois. E que a Liso, na opinião dela, é uma pessoa boa. Assim. Quero acreditar que a Liso é uma pessoa boa, sim. Mas não é, Grimes, que porque aconteceu com você, que ela vai ser sempre simpática com todo mundo, né? A Beyoncé, gente. A Beyoncé. Que mal e mal e se pronuncia sobre as coisas. Também deu a contribuição dela para esse barraco. Foi o seguinte. A Beyoncé não falou exatamente, tá? Ela deixou de cantar sobre o assunto. Porque tem o remix de Break My Soul, né? E a Beyoncé está em turnê mundial. E o nome da Liso nesse remix é citado. Junto com o de outras mulheres importantes. Como Solange Nose, sua irmã. Alina Simone, etc. Aí no show, em meio a polêmica da Liso. A Beyoncé, na hora de cantar o nome de Liso. Ela canta. Badu, 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 badu. Badu, 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 badu. Mas, um dia depois, eu acho que a consciência pesou. E ela demonstrou apoio para a Liso, dizendo que amava Liso. Isso foi no show do dia 14. Badu, 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 badu. Badu, badu, badu. Ok. Só que, a coisa vai ficando cada vez pior. Porque mais gente tem aparecido para comentar sobre esse assunto. Do tratamento nos bastidores. A Queen era diretora criativa da Liso. E ela falou sobre o assunto lá nos stories. Colocou o seguinte. Só para esclarecer. Eu não estou fazendo parte desse processo. Mas, essa foi basicamente a minha experiência. Enquanto estive dançando para a Liso. Dou todo o meu apoio às dançarinas. Que tiveram a coragem de falar publicamente sobre isso. E a Queen é namorada da King Princess. Que também deu sua versão da história. Ela falou que assistiu a Queen ser menosprezada. Recebeu um pagamento que não era de acordo com o porte dela. Maltratada. Justamente por pessoas que tem mais dinheiro. E mais poder social do que ela. Enquanto que o grupo atual de dançarinos da Liso. Lançou uma nota. Uma carta aberta. Demonstrando seu apoio. Já para se defender das acusações na justiça. A Liso correu atrás de um advogado. Que tem um portfólio. Um currículo. Que já conta com experiências parecidas. Esse advogado é o Marty Singer. E por acaso. Defendeu o Johnny Depp. No processo contra a ex-mulher dele. Amber Heard. O Bill Cosby. Pelas acusações de crimes sexuais. Entre outros famosos. Você vê que o homem já está assim familiarizado. Com o caso da Liso né. O plot twist. Que se você estava assim. Ai beleza. A Liso é culpada. Etc. E tal. É que. A defesa da Liso. Trouxe um ponto. Que pode levantar algumas interrogações. Nas cabeças das pessoas. Por que? Se as dançarinas tinham passado por tudo isso. Por qual motivo elas teriam assinado um contrato. Para continuar. Depois de todos esses maus tratos. Isso porque. A situação da boate aconteceu em fevereiro. E aí em abril. Elas teriam assinado o contrato. Para continuar nessa turnê. Além de ter participado. De um vídeo. Falando bem. De seu trabalho. Da Liso. E etc. Porém a Ariana respondeu. Que ela só percebeu. A gravidade das situações. Em que estava envolvida. Depois de ter saído daquele ambiente. E que naquele momento. Que ela renovou o contrato. Que ela gravou o depoimento. Falando bem de todo mundo. Ela estava fazendo o trabalho dela. E queria agradar a patroa. E manter o emprego. Não foi muito tempo. Até que você está fora. De realize que isso foi errado. E eu spent muito tempo. Seria loyal a ela. Eu spent muito tempo. Advocating para ela. Even quando. People would ask me. Como é que ela está trabalhando com Liso? Eu falo. Ela é ótima. Ela é ótima. Mas ela é definitivamente. Ela é orientada. Ela é um bom. Eu quero dizer. Tem entrevistas. Em entrevistas. De eu falar sobre Liso. E o quão incrível ela é. Mas. Mas. Você nunca vai falar. Nada ruim. Do seu bom. Quando você ainda trabalha. Eu vou trazer aqui. Só uma contribuição. Da minha experiência pessoal. Que é. Se você está em um ambiente. De trabalho tóxico. E você precisa. Daquele emprego. É muito difícil. Você. Querer. Ir contra. O que a pessoa. Que tem mais poder. Que você. Dentro da empresa. Ou dentro daquele ambiente. O que eu quero dizer. É. Você acaba engolindo sapo. Acaba engolindo choro. E. Segue em frente. Porque. Você tem esperança. Que as coisas vão melhorar. Que você vai conseguir. Um emprego melhor no futuro. Ou que esse emprego. Pode te trazer. Novas oportunidades. Enfim. É muito fácil. Apontar também o dedo. Para a vítima. E falar assim. Ai. Continuou. Porque quis. Não. Sim e não. Porque ela estava querendo. Aproveitar o espaço. Que ela tinha. E assim. Fazer parte. Da equipe da Aliso. Uma equipe inclusiva. É muito bom. Para o currículo. Não sei. Depois desse processo. Mas até aquele momento. Era muito bom. Sim. Depois de tudo isso. Aliso. Foi vista. Entrando em um estúdio. E disse que estava bem. Preparando música nova. Relax. Tranquilíssima. Nem parecia que estava sofrendo um processo judicial. Por outro lado. Não adianta manter a banca. Ou sorriso. Porque Aliso. A casa está caindo. Tá. As negociações. De que ela estaria sendo cotada. Para o Super Bowl. Do ano que vem. Parece que estão. Em suspensão. Em pausa. Justamente por causa. Das acusações de assédio. Sem querer tacar. Mais lenha nessa fogueira. Mas. Não é de hoje. Que a gente ouve. Acusações de assédio. Por parte da Aliso. Eu procurei no Google assim. Liso assédio sexual. Ou simplesmente assédio. Em inglês. E assim. A gente vê que tem várias matérias. Sobre esse assunto. Esse assédio foi direcionado. Por Harry Styles. Chris Evans. Membros do BTS. Então. Infelizmente. A Aliso tem um histórico. De assédio. Não sou eu. Quem vai apontar. Quem é o culpado nessa história. Porque a justiça está envolvida. É importante também. A gente botar um pouco. Com a mão na consciência. Aliás. Botar sempre a mão na consciência. E lembrar que. É sempre mais fácil. Na nossa sociedade. A gente não só apontar o dedo. Como fazer de vilã. Uma mulher negra. E a gente não precisa ir muito longe. Para ter uma história parecida. Como essa. Que temos aqui. Caral Conká. Sem se contar que. Outras pessoas. Quando estão envolvidas em problemas. É muito mais fácil de se recuperar. Mas. No caso de outras pessoas. Principalmente de mulheres negras. Aí o buraco é mais embaixo. Tá. Nem sempre elas têm a oportunidade. De se recuperar. De serem ouvidas. E às vezes é até impossível. Não basta ser difícil. Não estou defendendo a Liso. O que eu estou te mostrando. São os vários lados. Dessa história. Até porque. São acusações muito sérias. Muito delicadas. Que envolvem. Toda uma marca pessoal. Que a Liso construiu. Em torno de sua imagem. E cabe a justiça. Dar uma resposta. Coesa. E verdadeira. Justa. Sobre esse caso. Eu confesso que estou muito feliz. Com o meu comeback. Principalmente porque estou realizando. Muitos sonhos aqui. Muito obrigado a todo mundo. Que teve a paciência. Para que os vídeos voltassem. Pois eles voltaram. E te espero no próximo vídeo. Inclusive. Um beijo neném. Muito obrigado pela sua companhia.